Eu sempre te procuro, bem dentro do meu coração E vou seguindo as marcas, deixadas pelo teu amor Teu beijo, teu sorriso, carícias que eu preciso Sentir na pele o teu calor Um sonho, uma aventura, palavras de tevura Saudade da tua paixão Tudo me lembra você, a luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você O escuro do anoidecer Meu amor, eu te juro Tudo me lembra você Tudo me lembra você Eu sinto a tua falta E não resisto a tentação E não resisto a tentação E me rendo em outros braços Para fugir da solidão Tudo me lembra você Me invade o sentimento De culpa no momento E existe só uma explicação Tudo me lembra você A luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você Do escuro do anoidecer Meu amor, eu te juro Tudo me lembra você Tudo me lembra você Tudo me lembra você Eu estou numa estrada perdida E o meu ponto final é você Mas ainda não estou vencido E no fim do caminho Eu te amarei outra vez Eu te amarei outra vez Eu te amarei outra vez Tudo me lembra você 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 Eu te amarei outra vez Eu te amarei outra vez Eu te amarei outra vez Tudo me lembra você Tudo me lembra você Tudo me lembra você Obrigado.